E aí, pessoal? Mano e Vietanara. E hoje, pessoal, vamos aqui fazer um transmissor de pulsos para ondas curtas aí, né? Esse circuito que vamos montar hoje, pessoal, vai servir como um emissor de pulso, que vai poder ser localizado com rádio portátil aí, né? Esse circuito também, né? Ele vai também servir como teste de emissão, servindo aí para os rádios amados também. E também ele vai servir, pessoal, esse circuito para servir para brincar mesmo também, né? Você esconde o circuito de emissor de pulso, né? Em algum lugar. E seus amigos aí, que tiver rádio aí, cada um com seu rádio, vai tentar localizar o circuito, né? Fica bem interessante também fazer essa brincadeira aí. E também, para quem gosta de mandar pulsos, né? Ou emitir pulsos parecidos com CW, Esse circuito aqui é bem interessante, tá vendo? Então, hoje, vamos fazer esse circuito aqui, sem emissor de pulso aí, né? Também chamado circuito beacon. Circuito beacon com um transistor só, né? E um cristal, né? O cristal é quem vai determinar a frequência, né? Um circuito bem legal mesmo. Então, aqui, né, pessoal, vamos apresentar os componentes aqui para a gente seguir para a construção. Então, você vai precisar aqui de um cristal, né? O primeiro componente vai precisar de um cristal. Esse cristal aqui, você vai colocar o valor dele com a capacidade do seu receptor, tá vendo? Se o seu receptor recebe até 24, você vai colocar até uma frequência entre isso aí, tá vendo? Se a frequência mínima dele é 11 até 24, você vai colocar o cristal variando nessa frequência aí, entre esses dois números aí, tá vendo? Para não sair da frequência, tá vendo? E você vai precisar aqui de um capacitor de 121 microfarad, de 121 ou 120 aí. Você vai variando o valor aí, né? Lá no circuito pede esse valor. Lá pede 120, mas eu estou colocando aqui 121 porque eu não tenho. Vou colocar aqui um transistor 2N55, 51. Mas você pode estar colocando aqui um transistor BC547 ou BC548 também. Ou BC337 que vai funcionar. Vamos estar colocando aqui um indutor comercial, né? Esse indutor que se acha muito em televisão aí, é de tubo. Ele é um indutor de 2.2 microem, que é vermelho, vermelho e dourado, né? Você consegue achar aqui, ó. O valor do indutor, ele é seguido pela tabela de resistência, tá vendo? Então, se a gente encontra aqui, ó, vermelho, vermelho e dourado, tá vendo? Cadê? Vermelho, vermelho e dourado é a nossa resistência de 2.2 ohms aqui, ó. Tá vendo? 2 R2, tá vendo? Que é 2.2 microem aqui. O valor da resistência, o valor da tabela de resistor é o mesmo também o valor da indutância dos indutores aqui que vem escrito, tá vendo? Então, vamos também precisar aqui, você pode variar também o indutor, viu, pessoal? Lá no esquema, lá, pede de 3.3 microem, que é de laranja, laranja e dourado, né? Mas você pode variar aí o valor aí. Vocês vão variando e vão vendo aí até onde cai a frequência aí. Vamos precisar aqui de um resistor de 220K, que é vermelho, vermelho e laranja. Vamos precisar também de um resistor de 4.7K, que é laranja, roxo e vermelho. Vamos também precisar de um capacitor de 2.2 microfarad por 50 volts aí, tá vendo? Ou 16 volts aí também, vai ficar legal. Esse capacitor de desacoplamento eu não vou usar, mas se você querer aí, pra ter uma melhora aí, pra tirar o ruído, fica bem legal. Pode ser que eu coloque no segmento do circuito aqui, entendeu? Então, aqui, pessoal, aqui, né, pessoal, algumas informações aqui que vai melhorar aí, né, na construção. Algumas informações importantes. O cristal aqui, 10 de 12, eu coloquei de 12. L1 é de 2.2 microem, mas você pode substituir aí por algum valor equivalente, 4.7 microem, entendeu? Então, você vai variando aí o valor aí. O C1 é de 120, lá no esquema, você pede 120, eu botei 121 microfarad aí, você vai emulando também o valor. Pode também colocar o capacitor variável aqui. E o capacitor C2, eletrolítico, né, é de 2.2 microfarad, mas lá pede 3.3. Eu não tinha, coloquei de 2.2 microfarad também, entendeu? Você pode variar o valor aí. Então, vamos lá construir o circuito, vou construir o circuito aqui nessa plaquinha aqui, né, placa ponto, né, que eu chamo, placa casinha caseira, mas você vai ver como vai ficar legal aqui nesse circuito aqui. Então, vamos lá montar. Então, né, pessoal, temos aqui a nossa placa, né, é, nossa placa ponto aqui caseira, né, feita assim, mas essa placa aqui, ela ajuda muito. Pessoal, pra quem não sabe, essa placa aqui eu corto pedaço de placa, é, é uma placa, às vezes, uma placa de circuito de uma televisão ou de algum circuito eletrônico. Recorto partes, né, quadradas, que às vezes, que às vezes não, não tá sendo usada, né, às vezes ali embaixo da placa é um quadrado mais ou menos de uns 2 centímetros, às vezes, de cobre, entendendo? Então, aquele espaço às vezes nem tá sendo usado por nenhum componente, né, às vezes não tá furado alguma coisa. Recorto aquele espaço com a, com a serra e faço quadrados, pequenos quadrados, né, e colo aqui em cima, entendendo? Então, são pontos estratégicos, vamos dizer assim, né, pra gente colar o circuito, né. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, é, essa daqui, ó, vem uma quadrada aqui, que é esse daqui, ó, vem outra aqui, ó, vem outra aqui no coletor, que é esse daqui, vou botar aqui, ó, que é esse quadrado aqui, vem esse daqui, ó, que vem aqui, ó, vem esse daqui de cima, que é o nosso VCC, e vem aqui o de baixo, que eu falei, né, é o GND, entendendo? E esse daqui, ó, mais aqui na frente, é essa parte aqui que vai o capacitor conectado com o resistor, entendendo? Aqui no meio, ó, o resistor de 4.7K e o capacitor. Pra vocês entenderem aí, né, vai ficar aqui no, como o circuito vai ficar aqui nessa plaquinha aqui, entendendo? Então, vamos aqui começar. Primeiramente, eu vou sempre começar pela, por o, pelo nosso transistor, entendendo? Que é o coração do nosso circuito, entendendo? Aí você vê aí, né, o transistor, eu tô usando aqui um transistor 2N5551, aqui é coletor, base no meio e emissor desse lado. Já o BC547, você já não vai ter esse problema, porque ele já é, ele de frente assim, já é coletor aqui, ó, coletor aqui, base no meio e emissor desse lado aqui, entendendo? Então, vamos conectar aqui, ó. Então, né, vamos estar aqui conectando aqui, ó. Então, né, vamos conectar aqui, ó. Assim, ó, vamos pegar agora, já conectei o coletor, vamos conectar a base e agora o emissor aqui do nosso transistor, entendendo? Então, vamos aqui, ó, já conectei aí, ó, você pode ver, ó, já conectei aí. Agora, vamos conectar aqui, pessoal. Tá certinho aí pra vocês verem, tá? Tá certinho. Agora, vamos aqui pegar e vamos conectar os resistores de polarização de base, né? Deixa eu botar assim pra se ficar melhor pra vocês verem. Assim. Vamos conectar aqui o resistor que vai polarizar a base, né? Que vai levar a nossa tensão pra nossa base e que também vai levar a tensão pro nosso capacitor, né? Tá vendo? Pra quem gosta aí de emissão CW, esse circuito aí é pra você aí, né? Esse circuito é bem interessante mesmo. É bem interessante. A zoadinha da oscilação dele, que ele faz, fica bem legal. Então, né, vamos aqui, ó. Agora, vou conectar aqui o nosso resistor de 4.7K. Pra você ter que esquecer aí de falar. 4.7K. E vamos conectar o nosso capacitor. Lembrando, o GND do capacitor vai pro nosso GND aqui, entendeu? Que também vai o nosso transistor. Vai conectar daqui, ó. Juntinho aqui. Então, vamos conectar aqui o nosso outro polar, o nosso capacitor aqui, ó. E aqui, ó. Certinho aí, certinho. Então, é. Agora, vamos conectar aqui a parte, né, do nosso circuito tanque. O circuito tanque, ele vai vir aqui, ó. O nosso, o nosso, nossa bobina. Coloque ela sempre assim, ó. Pessoal, nunca, é, é... A bobina pode ir de qualquer lado, entendeu? Mas eu sempre gosto de colocar a bobina pro lado assim, ó. Deixa eu botar aqui pra mim, pra vocês. Desse jeito, né? E vou colocar aqui, ó. Assim, né? Assim, ó. Eu gosto de colocar a bobina assim, né? Que é normal, não tem polaridade a bobina. E colocar o, o, o capacitor desse jeito, desse lado assim, entendeu? Mas isso aí não importa. Capacitor de 120, 120 ou 121 microfárede assim, ó. Desse jeito assim, desse lado assim. É, tem jeito que colocar o capacitor pro outro lado, a bobina pra cá, né? Mas não, não importa não, entendeu? Qualquer lado vai funcionar aí. Então, o circuito já tá quase pronto aqui. Só falta o cristal. É, na verdade, eu tinha que ter que conectar o cristal primeiro. O cristal aqui vai vir, em... O cristal vai vir na base e no... E no coletor, entendeu? Na base e no coletor. Vamos conectar aqui. Deixa eu ver se tá... Deixa eu ver aí. Então, vamos conectar aqui o cristal de 12 MHz. Vamos conectar ele na base. É. E vamos conectar outra polaridade nele, dele. Então, né? Olha aí. Já conectei o cristal aqui, ó. Deixa eu dar uma... Tô tratando ele direitinho pra ele ficar retinho aí. Né? E o cristal ficou bem legal lá, ó. Tá vendo? Bem soldado. Soldadinho aí. E o circuito tá pronto. Só vamos conectar aqui a parte da alimentação. É a alimentação positiva, que vai vir aqui, ó. Vem aqui no circuito tanque, junto ao circuito tanque, né? E conectado ao resistor também de 220K. E o GND vai vir conectado junto com o emissor. E junto com o capacitor também de 2.2 microfarida, né? Aí aqui, pessoal, como falei, vocês podem colocar um capacitor de desacoplamento. Então, é... Um capacitor de desacoplamento aqui. Pode ser um capacitor também... De... É... Você pode ser um capacitor aqui também de... De poliéster, né? Poliéster aqui, ó. Pra se colocar aqui de desacoplamento. Eu não vou colocar... Eu vou colocar aqui um aqui, pessoal. Rapidinho aqui. Né? Deixa eu colocar um aqui. Pra vocês estarem vendo aí. Ele vai ajudar muito também, né? Tira o ruído. Vai tirar todo o ruído, né? Do circuito. Então, é legal, né? Ajuda muito aí na... Na hora da transmissão. Então, né? Já conectamos aqui, ó. Aí vai o capacitor de... Desacoplamento aqui. Entre positivo e negativo. Só mesmo pra tirar a interferência do circuito, né? Alguma interferênciazinha que vem... O circuito retira. O capacitor retira aí. E aqui, né? Vamos conectar aqui a... A nossa saída, a nossa antena. Conectar um fiozinho aqui. Pessoal, esse circuito aqui, ele... Ele... Ele pede uma antena. Tem uma antena. Vai ficar bem legal aqui. Entendendo? Com... É. Então, né, pessoal? Esse circuito, ele pede uma antena. Então, eu já conectei aqui a antena, né? Aqui no nosso coletor. Entendendo? Com o nosso coletor aqui. Então, vamos colocar... Já... Então, aqui já conectamos a nossa antena no nosso coletor aqui. Né? Já conectamos aí. É... Do nosso coletor aqui. Entre o circuito de tanque. E agora vamos testar, pessoal. A parte mais legal é o teste. Vamos lá fazer o teste. Vamos ver como ele funciona. Entendendo? Eu vou conectar uma pilha de 1.5 volts. E você vai ver que com uma pilha, esse circuito vai funcionar. Entendendo? Vamos lá. Então, né, pessoal? É... Temos aqui o meu receptor. E temos aqui o meu transmissorzinho aí, né? Olha aí. Hoje eu resolvi gravar aqui de mão mesmo. Pra mostrar pra vocês. O cristal de 12 lá, ó. E temos aí alimentado com uma bateria de 1.5 volts aí, né? O fiozinho da amarela aqui pra antena. Ele já tá transmitindo. Vamos ligar agora o nosso receptor. Né? Pra gente ver aqui. É... Só uma coisa aqui antes de ligar, pessoal. Ele vai dar um ruído... Ele dá um piado, né? Uns pulsos com ruído. Isso aqui é porque tá muito próximo ao transmissor. Vê? Tá vendo? Ele dá um pulso bem, bem, bem feio. Mas quando a gente afasta... Aí, vai funcionar certinho. Tá vendo? Deixa eu desconectar aqui a antena. Tá vendo, pessoal? Olha lá, ó. A oscilação acontecendo. Tá vendo? Olha lá. Tá acontecendo a oscilação aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem uma antena maior, pessoal. A oscilação não fica... É... Ela não vai... Grande distância, hein? É, pessoal. Fazendo aqui o último teste aqui, né? Do nosso circuito. De um outro ângulo aqui, né? Então, aqui... O transmissorzinho, né? Como eu já disse aí. É o transmissorzinho aí. Transorzinho. E a bateria ali. E o rádio aqui, ó. Só pra mim fazer o outro teste de outro ângulo. Pra ficar melhor vocês escutarem. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha o que são. Né? Então, aqui, ó. É a oscilação aí, ó. É a oscilação aí, ó. Então, é isso aí, né, pessoal. Ó, pessoal. É... Quando ele fica muito perto do rádio, acostuma a dar ruído, entendendo? Por isso que dá esse apito, é... 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 Tipo apertado assim, entendendo? É porque quando fica perto do receptor, dá muito ruído. Mas, pessoal, esse circuitinho aqui, pessoal, é muito legal. É... Muito legal aí. É... Como eu disse aí, né, no início. Pra você montar e esconder em um lugarzinho assim. E vir com rádio, você e seus amigos aí. Ou você... Um grupo de pessoas aí. Cada um com rádio. Pra procurar o circuitinho. Tipo um caça... Um caça... Uma caça, né, de rádio... Rádio amador, né. Que já tem... Tem esse... Esse modo de caça. Existe, né. Em alguns outros países. As pessoas pegam um circuito que emite um sinal. E... É... Cada um pega seu rádio e vai procurar, né. Então, esse circuito também serve pra isso. E serve mesmo também. Pra você... Tá vendo aí. Tá estudando também. Sobre a emissão, né. Dos sinais aí. É... E um... Um transmissorzinho aí. De pulsos, né. Bem... Bem legal aí. É... Então, o seu esquema é esse aqui, ó. Você... Você... Pausa o vídeo aí. Copia. Né. Todas as informações certinhas. E também vou tá deixando aqui na descrição do vídeo. O esquema e o vídeo do... Do... Do transmissorzinho aí. Tudo certinho aí. Na descrição. É... O vídeo do cara que fez também. E o... E o... E o site dele. Que ele disponibiliza o esquema. Então, pessoal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra receber esses vídeos novos aqui no canal. E deixe seu like aí. Né. Então, é isso aí, pessoal. Fica com Deus. E até a próxima. Falou.